Gente, a resenha de hoje é de um tratamento noturno que eu não sei por qual motivo, não é muito famoso, deveria, merecia ter mais fama e é por isso que eu vim resenhar, eu testei por muitos meses, tá? Na verdade, acho que já tem uns 4 meses que eu estou usando, o produto já está, inclusive, chegando ao fim. Eu falei, eu tenho que trazer essa resenha antes que acabe. Eu vim falar pra vocês da reconstrução noturna da New Lease Hair, essa marca que é famosa por ter aquele matizador banho de petróleo, é o produto mais famoso, digamos assim, da marca, mas eu resolvi testar essa reconstrução noturna porque ultimamente eu tenho gostado bastante de produtos com essa proposta de cuidar enquanto dorme, já que durante o dia é correria, então estou usando bastante produtos assim com essas propostas, tá? Então eu vou falar todos os detalhes desse produto pra vocês, assistam a resenha até o final. Olá, amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se está chegando agora, prazer, eu sou Renata, trago resenhas, dicas sobre tudo que envolve o universo capilar. Se for novo, novo por aqui, está chegando agora, muito bem-vindo, já desce, inscreva-se abaixo, deixe o sininho acionado pra receber todas as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Eu percebi que o YouTube não está entregando os meus conteúdos para vocês inscritos, então me ajudem aí, se você já tem o sininho acionado, tire aí, coloque novamente a opção de ativar pra ver se você passa a receber minhas notificações, tem muita gente reclamando que não está recebendo. Mas enfim, vamos à resenha, eu vim trazer pra vocês conteúdo relacionado a essa reconstrução noturna da Neulis Hair. É um produto que tem essa proposta de cuidar do cabelo enquanto você dorme, tem aminoácidos e queratina na sua composição, então sim, é um tratamento noturno reconstrutor, não é um produto pra ser usado diariamente, tá? Tem que revisar com outros tratamentos noturnos, como eu já tenho bastante tratamentos noturnos, eu vou fazendo o revisamento de forma que eu utilizo esse aqui uma vez por semana, a cada 15 dias em média, e tá dando super certo dessa forma, tá? O produto possui 150ml e a coloração dele, vou mostrar aqui pra vocês, uma textura tão molinha, gente, é difícil de aplicar, tá? Ele é mole, derrama com facilidade. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, peraí. Ele é assim, ó, meio transparente, tem uma coloração meio esbranquiçada ao mesmo tempo, mas é bem clarinha, é mais transparente mesmo, e é um produto com essa textura aqui, ó, mais líquida. Não sei se vocês vão conseguir. Praticamente some da mão quando você fricciona, tá? É um produto de fácil absorção. Quando você aplica, passam-se ali 2, 3 minutos, o produto já é penetrado no fio, ele não fica com aquela aparência de ter aplicado o produto, que eu gostei bastante, porque eu consigo utilizar antes de dormir, e no outro dia eu vou trabalhar, normalmente eu não preciso daquela urgência de ter que lavar o cabelo, né? Não é o caso daquele hialurônico da Euseve, que sim, ele deixa o cabelo muito feio, pelo menos o meu, então eu aplico ele à noite, mas no outro dia de manhã eu já tenho que correr e lavar. Não dá pra ir trabalhar com aquele produto em meu cabelo, porque fica muito feio, meu cabelo fica extremamente pesado. Já com esse aqui acontece exatamente o oposto. O cabelo fica muito macio, fica muito tratado, e eu sinto também um alinhamento maior dos fios. Sim, ele deixa o cabelo mais disciplinado, então é ideal pra quem está passando pela transição capilar, porque facilita bastante e faz um tratamento extraordinário. Esse produto merece ser lembrado, merece ser mais famoso e conhecido, e eu espero que através dessa resenha as pessoas comprem, testem, porque vão gostar. Não é publi, não estou sendo paga, não recebi esse produto da marca, tá bom? Eu comprei mesmo e gostei. Claro, tudo que eu compro, que eu gosto, eu indico pra vocês aqui no canal. 90% dos produtos que eu resenho, eu compro mesmo. Eu gosto de comprar, testar, não é publicidade, não estou sendo paga pra falar sobre o produto, tá bom? Então, tratamento noturno indicado para todos os tipos de cabelo, então qualquer pessoa pode fazer o uso. Conforme eu falei pra vocês, aplica à noite, uma pequena quantidade no comprimento e nas pontas. No dia seguinte, pode ir para os seus compromissos, não é necessário fazer enxágue, tá? E o cabelo não fica feio, o cabelo fica muito bonito, né? É como se fosse, gente, um óleo reparador de pontas, tá? Esse produto funciona como se fosse um óleo reparador, porém, tem a textura mesmo de creme, um creme bem levinho. O cheiro é suave, não fica nenhum cheiro, não incomoda em nada, tá? Um cheirinho agradável. E eu estou apaixonada, na verdade já está acabando. Eu utilizo uma vez por semana, intercalado com outros tratamentos noturnos que eu também gosto, que eu tenho. E é isso, se você já testou esse produto, ou tiver curiosidade de testar, deixa aí nos comentários sua opinião sobre. Se ficou qualquer dúvida, também deixem aí nos comentários. Por hoje é só, e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!